O que é que acontece? O que é que se torna? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Ah? What do you think? Apparently, you have no power. No problem. I know! OK, come on, let's go. Are you OK? You're silly... Why... O que é isso? O que é isso? Não tem nada! Não tem ninguém. Sim. A área de Ares, tem que ter a atenção? Acho que é um alimento de pesquisa de科学. Onde está a gente? Talvez... ... a parte superior... ... a parte superior... Talvez! Vamos ver... Vamos ver... ... um... ... um... ... um... ... um... ... um... ... um... Hum! 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 Tchau, você está indo bem! Eu não estou fazendo nada, mas... Bem, não é? Você, você tem que saber qual é a pesquisa? Então, eu vou esperar... Acabou! O qual é a pesquisa de 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 qual é a pesquisa? O que é que eu estou fazendo? Ele vai adicionar sobre a pesquisa de qual é o volume de pesquisa de qual é o problema do que você vai para os mais futuros. Tuve que estaria mais um. Sim. Especialmente em consacrência à pesquisa de qual é o tamanho dos lugares que você viu procuro estávamos escutando o nave. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Bom dia, vamos lá. Não tem nada. Não tem nada. O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? 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 E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O ariga? Sônia! Se... Sefilos... Como é que você está fazendo? Você tem que ser um rádio que você está fazendo... Não tem que ser um rádio que você está fazendo... Não tem que ser um sorriso... Não tem que ser um sorriso... Fio... O que é que? O que é pessoal? Eu nunca fui hater que façada. Você não está gravando seus filmes, senhora! A criança, se vê asenas de eles. Não, é apenas uma película. Que é essa imagem. O que é isso? É que é uma película. Tchau, tchau.